Salve pessoal, vamos continuar o nosso curso de Maxwell-Fotônica, essa viagem pelos campos eletromagnéticos. Realmente o eletromagnetismo talvez seja o setor da física mais, em inglês diria, astonish. O eletromagnetismo cobre as diferentes áreas de conhecimento da física, que traz uma relação entre matéria e energia, no caso o campos, que é muito peculiar. O nosso objetivo é fazer uma viagem partindo da estação de Maxwell e chegar à estação da Fotônica. Para isso nós estamos atravessando a equação, a estação do eletromagnetismo gay, muitos pararam, desceram, se divertiram e voltaram. E daí estavam bastante conscientes sobre a existência de um eletromagnetismo não linear. Agora a questão é chegar a um eletromagnetismo neutro, para depois partirmos com o eletromagnetismo do spin e finalmente chegarmos à estação da Fotônica. O eletromagnetismo talvez não tivesse esse sentido maiúsculo que ele tem, se ele não estivesse trabalhando com fótons. Porque o universo em si parece ser uma fábrica de fótons, uma fábrica de luz. Tem bilhões de estrelas. O universo é muito mais que um pinheirinho de Natal. E a questão, o que é a luz, ela vem sendo questionada pelo homem desde há muito tempo. Hoje em dia nós sabemos que a luz é uma teoria da carga elétrica, o eletromagnetismo e do spin. Então, a carga gera campo eletromagnético e o spin interage com o campo magnético e com o campo elétrico. Dessa maneira, nós vamos ir alargando o nosso conhecimento sobre eletromagnetismo. Apesar de a física considerá-lo apenas uma das quatro interações, talvez ele seja bem mais do que isso. Mas, para entendermos esse bem mais do que isso, devemos nos fixar que o eletromagnetismo é uma teoria com dois postulados. Um é a invariança da velocidade da luz e a outra é a conservação da carga elétrica. Mas, além desses dois postulados, o eletromagnetismo apresenta uma característica que é agir em conjunto. Ele produz os seus campos eletromagnéticos E e B, um emaranhado, vamos dizer assim, com o outro. Seria o casalzinho 20. Então, a partir desse casalzinho 20, nós vamos fazer as descrições das chamadas equações de Maxwell. Então, as equações de Maxwell surgem como a grande referência da presença e do significado do eletromagnetismo. Ela traz duas origens. Uma, você pode olhar as equações de Maxwell a partir de cargas e campos. E a outra, como portadora de espinho 1. Quer dizer, carga e campos, a carga elétrica gera o campo eletromagnético. Uma carga oscilante, como a gente sabe, gera campo eletromagnético. E a outra, você pode entender que esse campo eletromagnético é formado por espinho 1. Quando você estuda um Dallamertiano de ami igual a zero, isso aí, esse ami está transmitindo numa partícula de espinho 1. Então, são dois ângulos que a física atual possui para se ver essa questão do que é o eletromagnetismo. Mas existe uma questão mais fundamental, que é se existe um eletromagnetismo da luz primordial. Então, como nós colocamos anteriormente, o eletromagnetismo, ele trata a luz ora como um general, pela evalência da luz, e ora como um sargento, como consequência da carga elétrica. A grande verdade é que a luz é apenas uma consequência no eletromagnetismo. Ela não é uma causa. Ela é apenas, vamos dizer, portadora, é uma carregadora, é uma mula, levando campos eletromagnéticos. É como se estivesse atirando uma pedra de um lago, e a luz é aquelas ondas daquele lago que vão levando a energia da pedra. Agora, dessa maneira, certo, existe uma questão fundamental, e é uma questão que eu colocaria que vem desde o Egito Antigo. A questão é que, digamos, vamos dizer, o pensamento humano, ele é ligado à noção de absoluto. O absoluto, ele se torna a referência, seja religiosa ou científica. A religiosa, você coloca o Deus como absoluto, científico, você coloca grupos de simetria, a noção de simetria, como um absoluto. E daí, a gente retorna, então, ao Egito Antigo, quando se perguntava se a luz era uma emanação de absoluto. Então, vejamos como é que eles vinham naquela época. Então, nessa figura que a gente coloca ali, é uma figura do faraó Akenaton, com sua bela esposa, Nefertiti. Dizem que eles se amavam muito. Não sei, porque ele parece ser um cara meio feio. Mas, mesmo assim, ele foi uma pessoa que colocou a luz como o centro das atividades religiosas do Egito. Existe uma questão muito clara, que o eletromagnetismo, e talvez o faraó Akenaton, procuravam. É se você pode fazer uma física ou uma religião com a luz controladora das contingências. Isso é uma questão, vamos dizer, digamos assim, a nível filosófico, muito importante para as pessoas refletirem. Que é a seguinte, existe o absoluto e existe a contingência do absoluto. O que é uma contingência do absoluto? São os relativismos e as circunstâncias. No caso da física, dos fenômenos físicos. Então, a física tem que se preocupar em como tratar as contingências dos fenômenos físicos. Como ver os seus relativismos, como ver as suas circunstâncias. O Einstein, o que ele fez? Ele buscou no absoluto dar a luz para ver toda, como nós sabemos, essa questão de relativismo desse sistema de referência. Por isso que ele é Einstein. Agora, será que ele é Einstein? Porque ele também entendeu o significado do faraó Akenaton. Portanto, no Egito Antigo, eles não falavam, não tinham experiência de Miquel Somorio. As coisas eram o que vinha na mente. E o que vinha na mente era a presença de um deus sol, que eles chamavam de Ra. Então, Ra, 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 você estava chamando um absoluto. Os peruanos dizem que guardaram isso. É uma coisa meio estranha. Certas relações do ministro Peru com o Egito Antigo. E eles tinham, nas suas festas de solstício, o chamado Reymi, que era meio parecido com o Ra. Então, o Reymi era um outro deus do sol peruano. Então, a turma que também vai na praia, a ver os biquínis, também gosta de sol. Então, não é... Me parece muita estranheza, se for para escolher um deus, vamos escolher o sol. Quando acontece o seguinte, a física vai mais adiante do que, vamos dizer, as percepções da mente. A física, como diria Galileu, é uma ciência experimental. E, em 1887, Michelson e Morlin descobriram que a velocidade da luz é uma constante. E isso estava de acordo com as equações de Maxwell. E isso é uma coisa extraordinária. E, caminhando no extraordinário, Einstein disse o seguinte, Vamos pegar a luz como um absoluto e interpretar a noção de sistema de referência e leis físicas a partir de covarianças nesse sistema de referência. Assim surge a chamada relatividade entre o espaço e o tempo. Então, essa contingência, vamos chamar assim, de um absoluto, foi o que fez Einstein ser o chamado Einstein. Bom, então, a questão é a seguinte, vamos dizer. Será que existe uma luz controladora das contingências e que as equações de Maxwell ainda não perceberam, ainda não descreveram, apesar de Einstein já ter visto? Então, o faraó Akhenaton, ele trouxe esse disco solar que está nessa figura aqui à direita e que ali está a figura do faraó e de Nefertiti, certo? Ali com os raios de luz, mostrando a luz como uma divindade. Em cima, aquela bola seria a Tom, o círculo de luz que eles colocavam. Hoje em dia, a gente nota, vamos dizer, que esse círculo de luz começou a ser preenchido pela física. Vocês veem ali a transformação do espaço-tempo x' a mi igual a delta-mi ni x' ni. Ou campos se transformando, segundo o grupo de Lorentz, como um elevado a i, ômega alfa beta, sigma alfa beta, que é o gerador, desde o phi. Então, tanto o espaço-tempo, quanto os campos, eles se transformam segundo esse absoluto da luz. Então, eles se relativizam segundo esse absoluto. E também, ali, por último, tem você considerar um conjunto de campos, não apenas um campo, mas um conjunto de campos também sobre a égide do absoluto da luz. A gente está começando a ver que cada vez mais a gente precisa dessa noção do absoluto, não para ficar cantando hinos, mas para fazer equações. Uma equação é verdadeira quando ela está cumprindo as regras de um Deus, de uma simetria. sendo assim, o que a gente reflete? A gente se reflete dizendo, pô, essas equações de Maxwell que eu aprendo com Jackson, etc., e que vem o pessoal me enchendo, fazendo prova há muito tempo, então, na hora de eu perguntar o seguinte, será que ela tem novos termos, novos setores, onde aparece mais clara a presença da luz, não como um sargento, mas sim como um general? Essa é a questão. Para o pessoal do professor do global, o que eles aprendem é que você tem que puxar o rabo de um gato, e isso nós vamos puxar para chegar à estação do eletromagnetismo neutro. Então, o que a gente tem que entender é o seguinte, nós estamos querendo fazer uma viagem à estação do eletromagnetismo de nêutrons, mas nós temos que entender nas equações de Maxwell, na perspectiva atual do eletromagnetismo, o que está faltando. Para isso, você tem que entender o histórico do eletromagnetismo. O histórico do eletromagnetismo está colocado na questão de como você descobrir ou perceber mais profundamente a noção do absoluto. Na história do homem, os homens, como a gente sabe, na Mesopotâmia, enfim, no próprio Egito, houve muito a identificação dos deuses com estátuas. então, isso que fez Abraão, vamos dizer, sair de Ur. E, o que acontecia? Todo mundo queria se ajulhar diante de um deus, mas aonde estava esse deus? Estaria numa estátua, mas as estátuas não representaram o que se pensa é uma interioridade a chegar a esse absoluto e não via uma estátua. Dessa maneira, fazendo um paragonismo acontecido com as religiões, a física também veio vindo assim. Primeiro, ela pegou o eletromagnetismo e disse, bom, eletromagnetismo é coisa material, pele de cadeiro, âmbar, carga, corrente, até que eu volto em 1800, diz, bom, aqui eu faço corrente em cima da mesa. Então, eletromagnetismo é corrente, corrente, bota dedos, choque, então, em alguma coisa, uma eletricidade em movimento. Se vocês quiserem ver sobre a história do eletromagnetismo, nós colocamos um professor global, há um tempo atrás, mas evidentemente é da internet, um filme A História do Eletromagnetismo da BBC. É fantástico quando você vê como cargas de correntes vieram vindo até se criar, acender luz. Isso aconteceu até a primeira metade do século XIX, quando, em 1831, nós sabemos que Farad começou a introduzir o conceito de linha de força. Então, as cargas apareciam acopladas a campos. e esses campos também tinham uma identidade própria que criaram a lei de Faraday. Acho que vocês saibam que 99% das coisas que estão dentro da casa de vocês são devidas às leis de Faraday. Então, é a lei do campo e não da carga. O campo comandando a carga. O que acontece é o seguinte, nessa história é de sair da estátua do absoluto, sair da matéria, nós acreditamos que a próxima fase do eletromagnetismo é de campos e campos. Então, como campos vão gerar campos a partir do absoluto da luz? Nessa perspectiva de campos gerando campos, quer dizer, campos não lineares, é que a gente tem uma expectativa que comecem a aparecer fótons autointeragentes a nível árvore. Bom, então, nós estamos à procura desses campos, dessa terceira fase do eletromagnetismo que é campo gerar campos. Essa, acreditamos ser a fase do século XXI. Vejam bem, nós somos aqueles físicos que gostam de ter uma namorada, e ver ela, estar com ela abaixo da lua. Nada de namorar com N dimensões, super não sei que lá, super não sei que lá. As namoradas é para estar debaixo da lua. Então, nós temos que ter as nossas paixões, as nossas invocações de física com argumentos debaixo da lua. E um argumento, claro, debaixo da lua é o entendimento sobre a carga elétrica. Então, a carga elétrica é uma coisa que você quer fazer alguma partícula, se você quiser fazer alguma comitinha que se chame do universo, você precisa de carga elétrica, de massa, precisa de spin. Então, não existe bolo ou partícula feita no universo sem a presença de carga elétrica. Então, a carga elétrica, vamos dizer, para ser sistematizada, você vê quais são as leis de conservação, como é que você conduz a carga elétrica, como é que você transporta e como é que você fazê-la interagir através de partículas subatômicas. Então, o Marx não sabia nem o que era uma carga elétrica. Era um eletromagnetismo macroscópico. O século XIX, século XX, nos permitiu realmente a começar a entender a carga elétrica, quem eram seus constituintes, quem eram seus transportadores, etc., e a entendê-la então através de nível microscópico. Essa carga elétrica, através do século XX, saiu das equações de Marx, foi para a QID, depois a QID teve uma QID escalar, com espinhos, etc., e depois uma QID vetorial com os mesons, vetoriais. Então, você começou a ver que aquela carga elétrica não pertencia apenas elétron e próton, mas ela poderia ser transmitida, carregada por diferentes spins e sabores. A seguir, o próximo oposto seria ver como é que existe essa transposição de cargas elétricas. Como é que uma vai para mais, vai para zero, a zero vai para menos, e assim por diante. Então, essa transposição entre três tipos de cargas exige a presença de quatro bósonos vetoriais mediadores, que a gente chama de AMI, UMI e VMI, mais ou menos. O que que significa a presença desses quatro bósonos? Significa um profundo questionamento a Maxwell e a QID. A dizer que, vamos dizer, uma teoria como a QID, apesar de ser considerada a teoria perfeita, a mais completa, ela é incompleta. Existe uma incompletitude na QID. Ela não entende o significado de troca de cargas. Ela não considera a carga zero como energia eletromagnética. Então, apesar de ela transmitir o fóton que tem carga zero, ela não identifica a presença da carga zero sendo intercambiada ou sofrendo uma mutação nas cargas mais ou menos. Enfim, nós queremos dizer o seguinte, que a energia eletromagnética deve ser considerada através dessas três cargas, mais, menos de zero, e transmitida com esses quatro bós-mediadores. Sendo assim, além do fóton da QID, deve existir um fóton massivo, que a gente chama de UMI, e dois fóton massivos metoreais, VMI, mais ou menos. Esses três últimos, entre parentes, foram identificados através da interação fraca como Z0 e W, mais e menos. Mas, a questão aqui é mais geral do que a interação fraca. Certo? Então, nós entendemos que existe um elo perdido debaixo da Lua que é um eletromagnetismo microscópico baseado em quatro campos. Então, nós precisamos ter uma noção mais extensiva do absoluto da luz, de tal maneira que ele incorpore não apenas um fóton, mas quatro fótons. dessa maneira, nós estamos compreendendo que o eletromagnetismo tem dois protulados, como nós citamos, e que tem um absoluto. Nós não estamos aqui para negar os dois protulados. Nós estamos aqui para dizer que esse absoluto é maior do que pensávamos. para isso, nós fazemos o que o professor Goblón nos ensina, puxa o rabo do gato. E, dessa vez, nós estamos com aquele com o rabo do gato, que é esse eletromagnetismo de Maxwell, com as equações descritas ali ao lado direito, e, nós puxando o rabo do gato, dessa vez, o gato vai miar. O gato vai miar e vai dizer o seguinte, olha, eu sou uma lagrangiana maior do que vocês escrevem em Maxwell. Então, existe uma lagrangiana eletromagnética a ser procurada, e essa lagrangiana eletromagnética é uma lagrangiana que está transportando quatro, um quadruplete de fótons, quatro bósons vitoriais. e essa lagrangiana, como nós dizemos sempre, que é a imagem da física no século XX, é que uma teoria deve partir de uma simetria. Então, essa tua percepção de busca por um absoluto maior, você deve dizer, eu vou através de uma simetria. Uma simetria em cima de quem, jacaré? a tua simetria tem que ser em cima da carga elétrica. Você está trabalhando, vamos dizer, você é um homem, vamos dizer, rígido, você não está querendo perder as tuas estribeiras, você quer trabalhar com o chão da física, e o chão da física é que o eletromagnetismo é uma teoria das cargas elétricas. Então, a partir da carga elétrica, você diz, bom, agora eu vou colocar nela uma simetria por um vezes essa dois. então você coloca os campos se transformando os dois fótons a linha MIR apenas em um 1 e esse fóton carregado como está ali com uma transformação de fase e a outra de um 1 e essa transformação de fase você carrega. Então, os dois primeiros fótons eles não têm carga e os outros dois últimos têm carga. por que essa simetria 1 vezes S2 é da carga elétrica? Porque você está para todos o mesmo parâmetro alfa. Dessa maneira, você tem uma lei de conservação da simetria em alfa que através do teorema de Neter vai te dar a conservação da carga elétrica. Então, se você preservar a sua simetria construiu uma langrangiana invariante sobre a simetria você naturalmente vai ter uma conservação da carga elétrica. Mas daí a sua carga elétrica vai estar um pouco mais estendida às suas regiões do que em Maxwell. Bom, daí vem todo o mecanismo da teoria de Gage você, a partir dessa simetria você cria os tensores intensidade de campo só que sempre nada se repete diria Heráclito. Aqui os tensores de intensidade de campo também agora aparecem com características individuais ou granulares e coletivas. Os individuais são aqueles geminis que estão ali escritos e então você escreve um tensor genérico no caso ali antissimétrico gemini igual ai gemini onde i é um índice de 1 até 4 e y mini é um tensor como nós já vimos em aulas anteriores de natureza coletiva. Dessa maneira você pegando aquela expansão dos tensores granulares você tem você tem fmini você reescreve o fóton da QD o mini já o fóton massivo e depois tem os fótons vetoriais. Essa é vamos dizer a gente chamou também nas aulas anteriores os vagãozinhos são os vagãozinhos que vão andar no espaço do tempo os vagãozinhos granulares depois nós temos também no nosso trem o nosso chamado trem lux a parte simétrica gemini simétrica da mesma maneira nós temos setores granulares e coletivos e dessa maneira você também tem a turma vamos dizer que é só dependente sem carga e outra turma com carga. Bom dessa maneira a gente cria uma lagrangiana como dizer zemini e zemini ela também tem um termo de massa e essa lagrangiana zemini ela é que vai ser vamos dizer a estrutura do nosso trem andar o nosso trem vai andar levando essa lagrangiana a se movimentar no espaço do tempo através das suas equações de movimento então vejam bem nós puxamos do rabo o gato miô o gato miô quer dizer o seguinte tem uma lagrangiana vamos buscar essa lagrangiana como através da carga elétrica o que a gente vai fazer a gente vai fazer uma simetria de tal maneira que você desenha novas propriedades da carga elétrica a gente bom então vamos fazer uma simetria o 1 vezes o 2 essa simetria então vai ter que gerar uma lagrangiana que é o gato a gente não o nosso gato agora é zemini zemini e agora nós vamos dizer bom que gato é esse nós aqui estamos descrevendo que esse gato é o que vai nos fazer a viagem de Maxwell a fotônica então nós vamos caminhar por 6 estações nós saímos do eletromagnetismo de Maxwell que era o rabo do gato vamos para o eletromagnetismo gay o eletromagnetismo não linear agora vamos para um eletromagnetismo neutro para numa próxima aula ir para a do spin e a seguir o da fotônica dessa maneira nós temos agora vamos dizer uma lagrangiana que nos leva a uma equação de movimento e essa equação de movimento nos leva a conhecer um eletromagnetismo não linear então vejam bem nós estamos preservando o nosso sentido o nosso conhecimento de absoluto é como vamos dizer Deus se revelaste Deus se revela no Gênesis e nunca ninguém entende muito bem o Adão lá a Eva resolveram lá comer a maçã e assim veio vindo na Idade Média o pessoal vendia a bula vamos dizer deu todo aquele sismo etc porque também a gente conhecia Deus parcialmente hoje em dia nós temos uma face mais profunda mais humana de algo superior que Deus nessa nossa transitoriedade da vida então nós temos a noção de absoluto que Deus representa uma maior compreensão trazendo maior respeito enfim uma maior interioridade em relação a presença de Deus do plano de Deus para o mundo dessa maneira o conceito de absoluto também ele veio vindo no eletromagnetismo e ele veio se manifestando através das estações que nós fomos conhecendo então agora nessa quarta estação nós vamos ver a noção de absoluto se manifestando através do eletromagnetismo não linear bom isso antes seria vamos dizer em termos de Deus uma paganismo né um pecado porque qual era o pecado Deus apareceu através da carga elétrica e agora você está dizendo não meu absoluto não precisará mais necessariamente da carga elétrica bom você está cometendo um pecado em relação ao eletromagnetismo isso que nós vamos aqui começar a entender esse trenzinho que nós temos anteriormente é representa a equação de movimento desse estado a traje atual que nós chegamos de eletromagnetismo não linear o qual é dado pela equação descrita abaixo então quando vocês verem ali no lado esquerdo esse trenzinho se movimenta através daquele derronde mi que significa um movimento no espaço-tempo de quatro tipos de vagõezinhos um zemini antimétrico simétrico semi-topológico e um zalfa-alfa que é só do spin zero então esses vagõezinhos estão trazendo as partículas que são os passageiros do universo passageiros com o spin zero e com o spin um os trenzinhos tem alguns só com o spin um outros com o spin um e o spin zero etc mas não é questão de considerarmos aqui o que é importante a gente considerar é que no lado direito do trenzinho você já não tem uma invocação a carga elétrica para fazer o teu eletromagnetismo ele a energia que está no lado direito alimentando o trem é inteiramente não linear então é de campos interagindo com campos então a partir daí você começa a movimentar esse trem e qual é a primeira novidade desse trem a primeira novidade desse trem que esse trem carrega massas tem a massa normal que ele carrega de cada partícula como normal mas sempre precisa de rigs e sendo invariado de gauge e tem outros dois tipos de massa que é a de London e de conglomerado onde é uma massa orinda da própria interação entre campos a de London é do campo a mi e interagir com a mi e a do conglomerado é interagir a mi com a mi mas como fosse uma matriz o i com j então você começa a criar o que a gente poderia chamar de massas não lineares essas massas não lineares elas são uma como eu diria uma novidade e uma interrogação então elas estão ali para serem interpretadas será que num universo cheio de matéria escura e energia escura essa matéria escura não seriam massas não lineares quer dizer algo vindo puramente de campos bom então essa interação não linear ela começa a ter também a nível abeliano interações entre campos com campos não lineares lembre-se que esse trenzinho se move a partir de uma perspectiva de uma teoria de gauge abeliana não linear e teve uma outra questão será que também não teria monopólos como nós discutimos já em aula anterior você tem a possibilidade de ter não aquele monopolo de Dirac que é de uma partícula sim aquele monopolo que foi tentado sendo tentado medido nos últimos 50 anos mas talvez existe um outro tipo de monopolo que seja a de conjunto de campos associados então quando você derivar outro tipo de equações que não são essas equações de movimento representadas no trenzinho mas as equações de Faraday quer dizer as identidades de Bianchi você vai ver que os campos coletivos eles tem uma fonte então eles tem um monopolo magnético baseado em conjuntos de campos bom assim surge duas questões novas nesse nesse novo vamos dizer lado do absoluto que nós estamos vendo é de ver que digamos duas novas perspectivas para o eletromalectivo vamos dar uma olhada nesse trovão que foi visto vamos dizer foi quando o Benjamin Franklin disse que olha carga elétrica os raios e a luz são cargas elétricas foi o Benjamin Franklin e o Volta o Franklin foi em 1750 por aí viu que digamos vamos dizer cargas e correntes era uma coisa bem mais universal do que o pessoal pensava e o Farad que diz não agora vamos fazer um o Farad não o Volta vamos fazer um LHC aqui botando essas cargas e correntes em cima de uma mesa mas ali havia tudo era matéria eletromantismo era uma matéria carregada agora agora começou sempre houve principalmente de A igual a MC2 você vê que o universo ele tem matéria e ele tem energia e uma se transforma na outra então esses raios aí que o Franklin começou a ver eles são também explosões de matéria se transformando em energia o satélite Planck lançado em 1908 averigou ou coloca que 68% da matéria da energia do universo é energia escura a chamada matéria que é essa matéria aí de cargas e correntes é apenas 5% da matéria usual e o resto é matéria escura então surgem duas questões a energia e a matéria escura que representam 90% do universo não seriam campos não lineares esse é uma questão em aberto para o estudo de campos não lineares e uma questão 2 essa existência de um eletromagnetismo dentro quer dizer será que a carga elétrica não é mais a constante universal do eletromagnetismo em outras palavras será que os 10 mandamentos de Moisés já não são mais aplicáveis para a nossa época então a noção de absoluto ela permanece permanece permanecerá sempre constante porque ele é é a nossa corda de salvação mas as nossas interpretações de absoluto não são as mesmas de Moisés e nem as mesmas de Maxwell nós podemos talvez agora ter novas incorporações eletromagnéticas do absoluto sem a carga elétrica para isso nós começamos ter a que investigar a questão da existência de um eletromagnetismo neutro vocês vejam o seguinte vocês também podem se quiserem usar shampoo neutro shampoo neutro que é bom para os cabelos assim são as propagandas e assim as nossas mentes vão se modificando elas vão se modificando à medida que nós vamos encontrando novos setores eletromagnéticos independentes da carga elétrica você pode ter talvez um eletromagnetismo em diferentes escalas uma escala é a escala de Maxwell outra é a escala não linear outra é a neutra e assim por diante bom nós vamos entender o seguinte nada é de hoje tudo é de ontem teve um eu lembro uma vez um filme o nome da rosa que tinha um monge e o monge ele era contra que o pessoal lesse livros antigos de Aristóteles porque ele dizia aqui o pessoal queria colocar sorriso novas coisas e ele dizia que não tudo já foi feito anteriormente tudo é uma grande repetição daí ele botava veneno lá nos livros e essa era a história de um famoso livro que foi o nome da rosa bom o que acontece é o seguinte repetindo o monge nada é novo não existe um eletromagnetismo neutro novo não existe um shampoo neutro recém lançado na praça o eletromagnetismo de spin já é considerado um eletromagnetismo neutro porque você tem um campo magnético interagindo com um momento magnético anômalo dali pela aquela forma h sobre 2 mc vezes o spin claro que a carga elétrica está ali mas ela está ali apenas como um número não como carga elétrica agindo como carga elétrica então quando você considerar vamos dizer um o momento magnético anômalo de um neutrino que tem carga zero ele interage com o campo magnético então o neutrino interage com o campo magnético o que significa eletromagnetismo neutro o campo neutro então quando você tomar um olhar a QED a QED apesar de ela achar que só tem cargas positivas e negativas ela é intermediada por um fóton de carga zero então a carga zero ela não é como a balança de Coulomb nos conta a ausência de eletromagnetismo ela tem uma energia eletromagnetica neutra que inclusive ela pode ser transformada numa positiva e isso é são as mutações eletromagnéticas então quando você diz bom eu tenho um eletromagnetismo microscópico eu vou tentar fazer um eletromagnetismo neutro e mas a partir de uma coisa também outra maior que é introduzir a noção de conjunto então você diz bom o meu novo eletromagnetismo neutro ele tem ele carrega no seu bojo não o conjunto mais macroscópico de Maxwell entre campo elétrico e magnético mas um conjunto microscópico entre quatro bosons vetoriais intermediários então ele começa a dizer a carga elétrica agora ela se mantém como conservação condução transmissão interação e interação mas a partir de um quadruplete de bosons vetoriais então aquele quadruplete transmutando cargas entre si certo traz uma nova perspectiva de a gente entender a carga elétrica e subsequentemente a presença de um eletromagnetismo neutro como imagem de fundo eu coloco a vocês as interações fracas elas são um eletromagnetismo neutro o que que a gente sabe que as interações fracas são elas são intermediadas também por um quadruplete de quatro bosons vetoriais mas será que elas não são na verdade uma parte de um eletromagnetismo maior ou nas palavras aqui de um absoluto de um deus absoluto maior do que a gente está pensando bom então nós estamos na busca desse deus absoluto maior quando vamos dizer Moisés a turma saiu lá da montanha eles tinham uma noção de deus hoje a astrofísica a cosmologia nos dá um tamanho de universo descomunal portanto se existe uma criação ela é muito 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 maior e mais significativa do que tudo que nós pensamos nós estamos diante de uma coisa extraordinária a qual nós não podemos entender nós pegamos então nosso pequeno extraordinário dessa mesma maneira o nosso eletromagnetismo ele vai se movimentando por escoações diferentes e buscando em cada uma o seu pequeno extraordinário eu quero entender o eletromagnetismo neutro eu quero entender a manifestação desse pequeno extraordinário que nos leva a uma compreensão da energia eletromagnética além da carga elétrica para isso eu quero que você me dê uma síntese uma síntese simples uma página simples qual é a página simples que nós podemos dar é dizer o seguinte amigo eletromagnetismo é carga elétrica carga elétrica nós estamos analisando ela sobre uma nova simetria essa nova simetria é o 1 vezes essa 2 isso nos traz um absoluto maior do que aquele entendido por Maxwell e esse absoluto ele vai ser lido não pelas carmelitas ele vai ser lido por você escrevendo as 3 identidades de Néter então o teorema de Néter a essência dele é a invariança da lagrangiana sobre a simetria de Hage então surgem 3 identidades que estão descritas aí a primeira nos dá a conservação da carga elétrica então é aquele Dmi Jmi N Nd e esse é dado para essa expressão Iq V que é o 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 autocarregado negativo. Então, essa é uma expressão que você deduz. E nessa equação, você diz ali está a carga elétrica. Então, a tua carga elétrica ela agora, ela é vista por um absoluto maior, mas a carga elétrica não é perdida, ela é considerada. Onde está a tua carga elétrica na tua teoria? A segunda identidade você dá o que a gente chama de equação da simetria. Então, ali tem um demi, um k-mini mais um j-mini igual a zero. Então, você nota o seguinte, que esse k-mini não é mais o f-mini da QD, mas é uma estrutura mais generalizada. O k-mini ali, ele é uma combinação linear do z-mini antissimétrico, simétrico e mais o z-alfa-alfa. Então, esse k-mini tem no bojo dele os sensores de intensidade granulares e coletivos antissimétricos e simétricos. Então, essa equação ali seria uma equação que vem do teu absoluto. São, digamos, três identidades. A terceira é um vínculo que diz que demi, k-mini igual a zero. Certo? Então, com essas três identidades são leituras, vamos dizer, que o absoluto te dá. Então, são equações da simetria. Então, você ali, você tem que dizer onde é que está a minha carga elétrica, como é que isso aí se movimenta no espaço-tempo, qual é o vínculo que isso aí guarda. Essas são as bases para você entender o teu eletroplanetismo neutro. Isto é, o teu eletroplanetismo onde você tem um absoluto a partir da carga elétrica. Você, então, dá essas três identidades neutras, repetindo, elas são identidades em cima da carga elétrica. Elas são no máximo o absoluto, vamos dizer, teve um tamanho pequeno. Agora, ele aumenta a sua extensão. Como, então, você sabe agora a tua manifestação do absoluto em termos de carga elétrica, você vai agora voltar à tua equação primeira que você tinha quando você trouxe o teu eletroplanetismo não-linear. no eletroplanetismo não-linear, você se preocupou simplesmente em entender quais são os efeitos da não-linearidade. Agora, você pega, digamos, eu vou pegar essas três identidades de Néter, que são as três manifestações do absoluto na carga elétrica, e jogar naquelas equações. e, evidentemente, eu vou aumentar o tamanho. E, assim, eu vou dizer o seguinte, essas equações, elas estão uma parte com carga elétrica e outra parte sem carga elétrica. A parte que tiver sem carga elétrica seria uma manifestação neutra. Então, estudando ou reescrevendo aquelas equações anteriores da estação não-linear, você obtém essa equação geral. Então, vocês vejam, no lado esquerdo vocês têm novamente o trem andando com o gemini antissimétrico que tem os quatro pós-los vetoriais, tem o épsilon-mini no caso ali o primeiro antissimétrico que também tem a parte coletiva e depois você tem os termos outros semi-topológicos e simétricos e o alfa-alfa é simétrico só carregando o spin zero. E tem o termo de massa que a gente já estudou sem colocar Higgs. E no lado direito o que aparece? Aparece primeiro a turma com Q o Q é a turma que tem a carga. Então, essa turma é uma turma que tem carga. É quando o absoluto diz, bom, esse termo aqui tem carga. É o que estou mandando. Então, todos esses termos têm carga. Mas, o resto que está em vermelho não tem carga. Então, são campos interagindo com campos, certo? Sem necessitar a colocação da carga. Então, é uma manifestação de campos não lineares, de propagação de energia simplesmente através de campos não lineares sem precisar a presença da carga. Então, essa equação, que é uma equação mais geral, vocês veem o seguinte, você tem no lado esquerdo uma condução, esse lado esquerdo numa próxima aula, você pode ver que ele carrega espin zero e espin um, mas você pode, se quiser, descarrilhar. Você pode colocar operadores de criação, de projeção, de tal maneira que o espin um vai para um lado e o espin zero vai para o outro. Então, aquela primeira parte pode ser desmembrada, ou melhor, essa equação poderá ser desmembrada em duas equações, uma carregando o setor do espin um e outra carregando o espin zero. Dessa maneira, você mostra uma coisa muito importante. Esse absoluto, ele sempre diz, você tem fótons de espin um e de espin zero. essa coisa de não ter foto do espin zero que Maxwell e que a física atual fazem, não é uma ordem vinda do absoluto. É muito mais de uma história da física. Mas, esse absoluto também diz, mas esses espin um e pis zero, eles andam junto devido justamente à invarença da luz, eles têm frutos da invarença da luz. Mas, com propriedades inteiramente diferentes, inclusive de terem equações de movimento diferentes. Então, eles têm massa, eles têm dinâmica e fontes inteiramente diferentes, mas, eles estão sobre a mesma ordem do absoluto. Isso significa o seguinte, que em física você deve ter foto de espin um, foto de espin zero, W mais, espin um, W mais, espin zero, e assim por diante. isso porque essa é a ordem do absoluto. Se você tivesse nos tempos de Akenaton, você teria que escrever hinos a partículas de espin um e hinos a partículas de espin zero. Bem, bem, fazeja, sejam os dois, não vamos aqui separá-los. O universo é grande. Então, para nós aqui, está discutindo isso. A nossa questão é olhar o universo a partir da noção de absoluto. E, agora, nós chegamos a um absoluto da estação neutra. E você vê, então, bem, que a propagação desses campos carregando espin um e espin zero tem como fontes campos não lineares onde também separa o setor que tem carga e do setor que não tem carga. E nós não estamos considerando aqui, como lembrete, a presença de elétrons. Apenas fotos mediadores intermediários. Sendo assim, a gente diz o seguinte, que física a física do eletromagnetismo neutro ela estaria naquela parte em vermelho. Que física que está sendo construída isso? Que física que aparece em laboratório? O que que significa isso? Entende? Então, esse é uma questão na nossa viagem nós estamos passando por estações e carregando. Carregando porque nossa viagem é uma viagem digamos teórica. Mas se torna uma questão experimental. Entender o que significa um fóton interagindo com o campo eletromagnético. não tem novidade nenhuma. O Faraday já fez isso em 1945. Mas se você fizer olhar o primeiro termo ali ali é aquele primeiro termo tem aquele gemini primeiro termo em vermelho tem aquele gemini interagindo com gemi tipo no caso um leofóton então você está reproduzindo o que Maxwell tentou o que óculos pode enfim o século 19 já tinha isso bastante presente. Então eletromagnetismo neutro ele já estava no século 19 então por que não está no século 21 é então o significado daquelas equações de vermelho é um significado que nós deixamos aqui para vocês pensarem eu espero que vocês tenham então aproveitado essa viagem até a estação do eletromagnetismo neutro e colocamos dois assuntos uma que o absoluto é a nossa única corda de existência nesse universo e que o eletromagnetismo neutro não vem de hoje e aquela parte em vermelho é uma questão para ser meditada se quiser podem decidir para tomar uma água a próxima estação será a da espiritronica um abraço e o